E aí pessoal, beleza? Chegamos então no iOS 16.3, que já está disponível para todo mundo a partir do iPhone 8 ou superior. Um novo estilo de papel de parede, recursos novos focados em segurança e muito mais. Se bora conferir todas essas novidades e saber se vale a pena atualizar o seu iPhone para o iOS 16.3. Vem comigo! Uma das primeiras novidades aí desse iOS é um novo estilo de papel de parede chamado de União. E ele tem uma história super bacana. Ele foi desenvolvido por pessoas negras e vem para celebrar o mês da história negra lá nos Estados Unidos, que vai do dia 1º de fevereiro ao dia 1º de março. Aqui no Brasil, o mês da história negra é comemorado em novembro. E esse papel de parede possui várias formas de personalização e cores bem bacanas, como vocês podem ver aí no vídeo. É só arrastar para o lado e conferir o estilo que mais te agrada. Eu mesmo gostei bastante do original e vou manter ele aqui por um bom tempo ainda. Segurança é a palavra-chave do iOS 16.3 e por aqui nós temos dois recursos novos e importantes relacionados a isso. O primeiro que eu vou falar aqui é a proteção avançada de dados. Ele funciona da seguinte forma. Quando ativado, se o seu iPhone for roubado ou se seu iCloud for invadido, esse recurso vai criptografar os seus dados, agora incluindo mais categorias criptografadas, como por exemplo, backups do iPhone, notas e fotos. Ou seja, se acontecer algum tipo de invasão que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum, essa opção vai garantir que as suas informações estejam seguras e inacessíveis com a criptografia. Além dela, nós temos também um outro recurso de segurança chamado de chaves de segurança. Com elas, você vai precisar de um dispositivo físico para autenticar o seu login em um outro dispositivo Apple. Calma, eu vou explicar. Por exemplo, hoje, quando você vai fazer login com a sua conta iCloud, você precisa validar se é você mesmo que está tentando fazer login. E aí, comumente, isso acontece através de um SMS, de uma ligação ou com um e-mail com um código. Com essas chaves de segurança, você vai usar um dispositivo físico, que se conecta através da entrada Lightning, de NFC ou através de uma USB tipo C. E aí, quando você precisar fazer login na sua conta iCloud, você vai precisar conectar ou aproximar esse dispositivo para validar a sua identidade. Outra mudança que o iOS 16.3 trouxe está relacionada ao SOS de emergência. Quando a gente vai aí nos ajustes, procura por SOS de emergência, a gente já pode ver que as opções mudaram por aqui. Anteriormente, a primeira opção era de manter pressionado para ligar. E agora, nós temos então manter pressionado e soltar para ligar. Ou seja, o iPhone vai precisar que você aperte os botões laterais do iPhone e solte quando você precisar, em uma situação de perigo, ativar o SOS de emergência. Esse recurso vem para trazer mais segurança e também para evitar que algumas situações peculiares aconteçam. Lá fora, por exemplo, um iPhone chamou um serviço de emergência quando o seu usuário estava em uma montanha russa. Através do recurso de detecção de acidentes do iPhone 14, o iPhone achou que o usuário estava envolvido em um acidente e acabou chamando o serviço de emergência para um parque de diversões. Olha só. Mas e a bateria? Melhorou ou não? Após mais ou menos uma semana utilizando o beta final do iOS 16.3, que é essa versão que chegou para todo mundo agora, a bateria sim deu uma caída no seu rendimento diário. Em diversos momentos do meu dia, às vezes eu estou no computador jogando ou editando algum material ou utilizando um console e o iPhone fica mais ali do lado. Porém, naquele uso mais intenso do iPhone, eu notei sim que a bateria deu uma leve piorada. Mas e aí, vale a pena atualizar o iPhone ou não? Eu sempre falo que vocês sabem disso, né? Todo vídeo de atualização, eu sempre falo que é importante você manter o seu aparelho atualizado, porque além das novidades, isso garante mais segurança para você, para as suas informações, para o seu aparelho. Então, se você não quer sofrer com isso aí por agora, está um pouco receoso também em relação à bateria, dá uma esperada, porque pode ser que nas próximas semanas a Apple já solte uma atualização aí, visto que nós temos uns bugs muito chatinhos no iOS 16.3. Obviamente, isso não quer dizer que todo iPhone vai passar pelos mesmos bugs, tá? Isso varia aí de aparelho para aparelho. E aí, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu! E aí, bonitos, é isso.